E aí, gurizada! Que bom que a gente tá aqui de novo pra falar de futebol. Já quero começar convidando pra que você esteja conosco nas nossas transmissões, tanto no sábado, direto do Maracanã, para Fluminense e Juventude, jogo às seis e meia da tarde, quanto para o domingo, quatro e meia da tarde, no estádio Centenário Caxias e Figueirense. Que o futebol volte pra nos trazer um pouco de paz, um pouco de alegria. Se o futebol está voltando, é porque as coisas também estão voltando, será uma longa caminhada de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, mas com a presença do esporte pra amenizar um pouco os nossos sofrimentos. Primeiro de tudo, eu quero dizer que ainda é uma incógnita o rendimento dos times gaúchos após a parada. E a própria volta, né, desses que já estiveram em campo, nos trazem esse tipo de dúvida. O Inter foi muito mal, o Grêmio foi muito bem. Na Série C, o São José foi muito mal, o Ipiranga foi muito bem. Por aí já temos um tom, né, da dificuldade em relação a um parâmetro. Ou então, a gente pode concordar com o que disse o técnico Argel do Caxias em entrevista coletiva nessa sexta-feira. Ele disse que não vai pesar em nada a parada. Que foi possível, né, por um lado, recuperar jogadores que estavam machucados, que foi possível descansar jogadores, que foi possível fazer, tipo, uma pré-temporada com trabalhos físicos, que ele conseguiu observar outras coisas, jogadores que não vinham sendo utilizados em jogos treino, alternativas táticas, novos modelos de jogo. Então, se nós nos basearmos pelo que disse o Argel, tem coisas positivas até dessa parada. Ou seja, nem tudo é desculpa, nem tudo pode ser trazido como problema em relação a desempenho dos times após essa parada. Agora, é claro que os adversários estão com mais ritmo de jogo. E estão chegando no momento da temporada em que eles estão decolando. E aí eu chego no Fluminense. O Fluminense de hoje é melhor do que o Fluminense de 30 dias atrás. O adversário do Juventude está num momento bom. Tem uma campanha invicta na Libertadores da América. Fez um grande jogo no meio de semana contra o Alianza de Lima. Alguns jogadores que estavam oscilando estão muito bem. Tipo o Marcelo, lateral esquerdo, está jogando muita bola. O John Kennedy voltou a jogar bola. O Ganso está jogando bem. Enfim, o elenco do Fluminense por si só é muito forte. E aí eu quero chegar na minha análise desse jogo Fluminense-Juventude e dizer pra vocês que eu acredito que se o Juventude pontuar no Maracanã é o famoso algo a mais no campeonato. Depois tem dois jogos contra adversários diretos dentro do Alfredo Giacone, que são Vitória e Atlético Goianiense. Esses sim, jogos que o Juventude precisa pontuar. Contra o Fluminense, aquilo que o Juventude fizer vai somar, vai ser a mais. Tem de positivo pro Juventude, mesmo tendo parado, não ter entrado na zona do rebaixamento. E isso tem a ver com a arrancada que foi muito boa. Também tem um lado bom dessa parada, que foi a recuperação do Gilberto. É um jogador importante pro Juventude. Próprio Luiz Oiyama, que vem a ser uma alternativa. Ainda não tem o Jean Carlos e isso é um problema, né? Acabou se machucando de novo, é algo que preocupa, inclusive. Agora, a dificuldade do Juventude, ela vai além da questão da parada. A dificuldade do Juventude são os adversários. O Fluminense é muito forte, né? O elenco do Fluminense é gigantesco. No jogo contra o Alianza de Lima, o Fernando Diniz chama do banco pra entrar, né? O Marquinhos pra lateral, daqui a pouco entra Douglas Costa, entra Renato Augusto. É muita gente boa, né? É um elenco forte. Entra o Marlon ali no lugar do Felipe Mello. Ou seja, o Diniz pode, dentro da sua característica, achar um monte de alternativas, porque tem no elenco. E o Juventude vai ter que ser inteligente. Eu espero que, neste sábado, o Roger jogue um pouco mais resguardado em relação ao jogo que ele fez contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Juventude tava muito exposto. É claro que as circunstâncias naquele jogo pesaram todas contra o Juventude, né? Saiu jogando mal, já em 10 minutos o jogo tava resolvido. O Lucas Freitas tava numa noite pouco inspirada. Mas, ainda assim, eu acho que o Roger pode ser um pouco mais resguardado. Pra quem sabe, buscar esse pontinho no Maracanã. Palco de tantas alegrias pro torcedor do Juventude. E aí, depois, quarta e no dia 11, buscar essa afirmação, essa arrancada boa do Juventude no Campeonato Brasileiro. O duelo do Caxias com o Figueirense é cercado dessa rivalidade extra-campo. Eu era jovem, né? Pra não dizer um pré-adolescente em 2001, quando aconteceu toda aquela situação com o Figueirense. O Argel tratou de colocar os famosos panos quentes nisso. E tá certo, né? Pensando pelo lado profissional, tá certo em não criar, né? Pra dentro do vestiário, uma pressão a mais pra esse jogo. O Caxias já tem a sua pressão, né? Quer vencer o jogo, quer sair dessa zona do rebaixamento. Se afirmar na Série C, coisa que não tinha conseguido ainda antes da parada. Tem alguns objetivos importantes pro Caxias nesse jogo de domingo. A questão da rivalidade é importante pro torcedor, né? Ela não deve ser deixada de lado. Somente pelos atletas. Eu acho que está certo o Argel em tirar isso, né? Em transferir essa questão do jogo maior para o torcedor. Agora, o torcedor precisa absorver isso no sentido de se motivar a ir ao estádio, né? Aí mais gente no estádio, 4 e meia da tarde, horário bom. E empurrar o Caxias pra uma vitória que é muito importante. O Argel também tem razão quando ele diz e lembra que o Caxias enfrentou dois times que estão bem na competição. O Atlético e o Botafogo da Paraíba. De qualquer maneira, né? Independente de estarem bem ou não, o Caxias precisa pensar por si e precisa fazer a sua campanha. Nada melhor do que no domingo, diante desse torcedor motivado pela questão do adversário, já fazer esses três pontos. Mais uma vez eu convido pra que você esteja conosco nas nossas transmissões aqui na Esporte Serra, em parceria com o portal Leovê, direto do Maracanã Sábado Fluminense Juventude, direto do Estádio Centenário Domingo Caxias e Figueirense. Muito obrigado por assistir o vídeo, tem a promoção da camiseta do Juventude que tem aqui na descrição como é que você faz pra participar e um bom final de semana de futebol pra gente.